A Comissão de Segurança da Alerje teve o primeiro encontro com o interventor que vai atuar na segurança do Rio, o General Braga Neto. Roubo de cargas e policiamento na Baixada Fluminense, no interior do estado, foram alguns dos temas debatidos na reunião. Também ficou acordado um encontro na Alerje com a equipe de intervenção, mas ainda sem data definida. A reunião foi na sede do Comando Militar do Leste, no centro do Rio, e também tratou da reestruturação das polícias, da convocação de aprovados em concursos públicos e do roubo de cargas. Hoje é fato que um braço do tráfico de drogas também atua no roubo de carga. Então não há como tratar a questão da segurança pública sem pensar também no roubo de carga. A Comissão apresentou as demandas daqueles aprovados na Polícia Militar e na Polícia Civil, os 4 mil policiais militares, os 248 oficiais de cartório, os 99 papiloscopistas. Recebeu essa semana também uma demanda a respeito do corpo de bombeiro e dos agentes penitenciários. A Alerje, através da Comissão de Segurança, vai acompanhar as ações da intervenção e já há por parte do general Braga Neto o desejo de manter esse contato. Então mais adiante, com certeza, nós estaremos recebendo os organizadores, os órgãos da intervenção para um contato com a Alerje para explicar um pouco, de uma forma mais detalhada, todas essas ações. Em relação às verbas para as ações da intervenção, a presidente da comissão, deputada Marta Rocha, disse que inicialmente o interventor vai utilizar os recursos já estabelecidos no orçamento do governo do Estado para a área de segurança. Há um compromisso do general Braga Neto nos mostrando que ele receberá sim uma verba, mas que essa verba não autoriza pagamento de salário, mas que ele estará fazendo gestões no sentido da recomposição dos quadros e dos recursos humanos e materiais dessas instituições. Durante a reunião, os parlamentares também solicitaram ao interventor general Braga Neto ações que aumentem o policiamento na Baixada Fluminense e no interior do Estado. De acordo com os deputados, o general garantiu que as ações de segurança não vão se limitar somente à capital. Nós ponderamos a preocupação da capital não ser a única atingida com essa intervenção. Nós já tivemos um efeito parecido quanto da implantação das unidades de polícia pacificadora aqui na capital, uma migração desses meliantes para o interior do Estado e região dos lagos. E nós ponderamos com ele essa necessidade de uma organização, de uma contenção para que essa migração não ocorra como ocorreu com as unidades de polícia pacificadora. Legenda Adriana Zanotto